A paz do Senhor, seja muito bem-vindo a este culto, sendo esta a primeira quarta-feira do ano. Nós, todos os líderes aqui da Igreja em Vila Medeiros, aproveitamos para desejar a todos um feliz ano novo, um feliz ano de 2021. As lutas estão postas, estão colocadas, mas confiamos em Deus, Ele é o Senhor da nossa vida e há de reverter, garantindo em paz, a paz que excede todo o entendimento, o nosso futuro, esse ano de 2021, para mim, para você e para a sua casa. Seja muito bem-vindo. Aproveite que nós estamos iniciando este culto e compartilhe este link com seus amigos, com seus parentes, com todos os que são importantes, a fim de que juntos aqui nós participemos de um rico tempo de cântico, de oração, de reflexão da Palavra de Deus. Você é muito importante para a gente, fique com a gente, participe com a gente em todo este culto. Por favor, abra a sua Bíblia. Quero te convidar, nós vamos fazer a leitura no Salmo de número 91. Salmo de número 91, versos 1 e 2, em cujo trecho das Sagradas Escrituras, nós aprendemos o seguinte. Por gentileza, feche seus olhos e eu quero falar com o Senhor Deus nesse momento inicial de nosso culto. Querido Pai Celestial, é no nome santo do Teu Filho amado Jesus que nós damos início a esse culto. Nós temos, ó Senhor Deus, a oportunidade de compartilharmos a Tua Palavra e já pedimos ao Senhor que seja misericordioso conosco e manifeste o Teu poder, revelando-nos, ó Senhor Deus, a Tua vontade e iluminando a nossa mente na compreensão da Tua Palavra. Abençoa este meu irmão, esta minha irmã, que nos ouve e participa remotamente deste culto conosco para que eles também sejam alimentados diretamente pelo Teu Santo Espírito. Aceita o louvor que faremos aqui, aceita, Senhor Deus, a participação de cada um de nós nesta noite. E para tanto, Senhor Deus, manifesta-te, completando no nosso coração aquilo que falta na nossa vida, para que nós Te agrademos ainda mais, para que nós Te sirvamos ainda mais e melhor. Deus Todo-Poderoso, aceita esse nosso tempo de culto como cheiro suave no Teu trono de graça e nos abençoe. É a nossa oração. Amém. Quero te convidar para que a gente participe junto do louvor nesse momento. Cante aí da sua casa, participe conosco. Deus, somente Deus, criou o mundo e o que merece. O ser que pode respirar, existe para nos trair a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus designos pode revelar. Os seus mistérios, quem jamais um dia conheceu, pois Deus, somente Deus, Deus, somente Deus. Deus, somente Deus. Deus, eternamente em nós, Deus, eternamente em nós a Te inspirar. A alegria de adorar, a alegria de adorar, a alegria de adorar, desejo de exaltar. A Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus. Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação. Que a voz da criação. Que a voz da criação se erga para dar. Louvor. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvor somente a Deus. De fato, só Ele é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Nós estamos, então, pensando com você a partir da perspectiva do salmista. O salmista, no salmo de número 91, versos 1 e 2, nos chama a uma reflexão muito interessante, muito importante, sobretudo para a gente que está começando um ano novo. A gente está pensando se a gente vai conseguir efetivar os nossos projetos. É muito interessante porque ao longo dos últimos anos, a gente aprendeu ou vem aprendendo que é importante fazer um balanço do final do ano, das coisas que nós realizamos, como realizamos. Alguns ainda conseguem tirar uns dias de descanso, desfrutam de alguns dias em férias. Eles planejam o próximo ano, os seus atos, como farão, como serão as coisas, como deixarão de fazer. Enchem as suas agendas de compromissos na perspectiva de que possam mensurar a sua atividade, se a sua atividade está sendo bem sucedida, se está realmente prosperando ou não. Mas todos nós, o mundo inteiro, foi surpreendido o ano de 2020 com uma realidade nova. Aqui no Brasil, sobretudo, a gente costuma brincar que o ano começa depois do carnaval. Então, parece que 2020, para os brasileiros, não começou. Porque antes do carnaval, nós tivemos uma pandemia, o decreto de uma pandemia, parou tudo, fechou tudo e a gente teve que reaprender à força a viver um novo estilo de vida. Nesse período, alguns de nós perdeu, entes queridos, pessoas próximas, pessoas que nós admirávamos, por um vírus. Perdemos, em parte, a guerra. A luta foi estabelecida, a guerra se travou e, desconhecendo o inimigo, a própria medicina foi tateando, tentando encontrar caminhos e soluções e, de fato, a gente acabou sofrendo muito. O ano de 2020 parece que foi um ano que não terminou. Quando nós todos já estávamos aí no segundo semestre, já terminando o primeiro trimestre, na perspectiva de que a gente já tinha condições de relaxar um pouco, novas notícias vieram e, então, começa de novo a fechar tudo e as perspectivas, de novo, se reduzem. As economias mundiais estão sendo reclamadas porque parece que a economia mundial começa a sofrer abalos e trazer resultados. Agora se tem dados para se mensurar estatisticamente, comparando o mesmo mês do ano de 2020 com o mês de 2019 e, evidentemente, os resultados não são dos melhores. Fica uma preocupação para esse começo de ano. Como vai ser esse começo de ano? E esse começo de ano a gente quer te levar a pensar acerca da tua segurança. Se a sua segurança está em Jesus, fará toda a diferença. Há alguns anos, particularmente, venho convivendo com realidades que me forçam a pensar que eu preciso, de alguma maneira, aprender a viver de forma tal que eu me alegre, em toda e qualquer circunstância, pela dependência exclusiva do Senhor Jesus. E aprender que você depende de Jesus é maravilhoso, é glorioso. Talvez seja essa, então, a perspectiva do salmista aqui no Salmo 91, versos 1 e 2, que me permita, quero reler com você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então, existem aqui algumas condicionantes interessantes para a gente pensar, mesmo a despeito dos intempéries e das dificuldades da vida. O salmista nos diz que, primeiro, você precisa ter uma condição que ultrapasse uma mera vontade. Você está, em termos de posicionamento, habitando no esconderijo do Altíssimo. Mas isso é pouco. Você precisa aprender a descansar. Descansar no Senhor. Descansar em Cristo, que é onipotente. Ou seja, Ele pode todas as coisas. O desafio para mim, o desafio para você, nesse tempo conturbado que a gente vive, pleno século XXI, é, de fato, aprender a descansar. Esperar. São verbos que já não se aplicam muito para a nossa realidade. A gente quer tudo para ontem. A gente quer respostas imediatas. A gente quer soluções que não demorem. E a gente quer resolver as coisas. Então, as soluções precisam vir rápidas e, sobretudo, passando pela nossa experiência de vida para que a gente resolva rapidamente. E o desafio para você, mesmo você que um dia já entregou a sua vida para o Senhor Jesus e já disse, eu sou o Filho de Deus, mesmo para você, o desafio é descansa. Descansa no Senhor. O número de pessoas que sofrem hoje com dificuldades, por exemplo, de insônia, é um negócio espetacular. E o salmista diz para a gente assim, ó, aprenda a descansar no Senhor. Descansa no Senhor. Confia nele, né? Salmo 37. O salmista aqui nos desafia. Você precisa habitar na casa do Senhor, que é o seu esconderijo. E aqui eu não quero nem entrar muito em considerações outras. Mas, também pensar com você, que além de habitar na casa do Senhor, você precisa aprender a descansar. E aí a pergunta é consequente. Como é que se descansa no Senhor? Como é que isso se dá na prática? A resposta vem, talvez, no verso 2. O verso 2, ele diz para a gente aquilo que a gente tem que pronunciar, aquilo que a gente tem que verbalizar, e não apenas como uma manifestação vazia, apenas como algo que a gente esteja repetindo, como tendo decorado e repetindo, como se fosse um mantra e repetindo essas palavras, a resposta será sempre consequente. Não, não, não. Ele propõe para você que você viva isso, e que tendo vivido isso, você entenda isso, e aí você expresse isso de uma forma autêntica, do fundo do seu coração. Então, aquele que habita no esconderijo do Senhor, do Altíssimo, e descansa à sombra do Onipotente, diz para o Senhor, diz ao Senhor, segundo o salmista. Tu és o meu refúgio. O refúgio, talvez, para nós brasileiros aqui, tenha uma conotação assim, de um período de férias que a gente vai para a praia, vai para o campo, para o lugar onde a gente vai descansar um pouquinho. Mas o refúgio, por exemplo, se a gente encarar do ponto de vista dos países que vivem em guerra, o refúgio é um lugar, normalmente, abaixo do solo, é uma caverna escura, onde o silêncio precisa ser absoluto, é um bunker, onde a bomba não tem poder de alcançar, não alcança, não atinge quem está lá. Mas o êxito, o prazer, não é para aquele lugar. Ali é apenas a garantia de uma vida. Seja numa ou noutra situação, quero que você entenda o seguinte, Jesus é isso para a gente. Ele é o nosso guardião. Ele é o nosso guardador. Ele é o nosso protetor. Ele é o que revigora, é o que renova, é o que restaura, é o que faz de novo. E você precisa aprender isso. E é o ano de 2021. A despeito das lutas pelas quais você passa. A despeito das dificuldades que você vem enfrentar. Que você possa se refugiar em Jesus. Que você se esconda em Jesus. Que Jesus seja o teu protetor. E ali você encontre forças para continuar a jornada. Quem está escondido no esconderijo do Altíssimo. Quem consegue descansar à sombra do Onipotente. Também diz a ele, tu és a minha fortaleza. A alegria do Senhor é a nossa força. Exatamente quando a gente não tem força. Exatamente quando a gente não pode. Exatamente quando a gente não tem as guardas. Quando a gente não tem as proteções. Ou as auto-proteções. O Senhor é a nossa fortaleza. É ele quem nos segura. É ele quem nos firma. No Salmo de número 92 nós aprendemos também, queridos. Que os que estão plantados na casa do Senhor florescem nos átrios do nosso Deus. Não importa se você esteja na colina. Não importa se você esteja no vale. A sua raiz está em Cristo Jesus. A pedra viva. O vendaval vem. A tempestade chega. E por mais que você seja agitado e balançado. Mais as suas raízes estão fincadas na tua fortaleza. Que precisa ser Jesus Cristo. Quem está descansando a sombra do Onipotente. Reconhece o único Deus. Jesus é Deus. Jesus é o nosso Deus. Os salmistas nos informam que uns confiam em carros. Outros em cavalos. encurvam-se e caem. Mas nós fazemos menção do nome do Senhor Jesus. Levantamos. E estamos em pé. Do homem é o cair. Mas do Senhor. A força, a fortaleza, a segurança. Para revigorar, refazer, restaurar, colocar em marcha. Você só tem um Deus. Que não é o seu emprego. Que não é o seu dinheiro. Que não é o seu patrão. Que não é aquele valor aplicado na bolsa de valores que seja. Não. Não coloque a tua confiança nisso. Coloque a sua confiança em Deus. Ele é a garantia nossa. Para 2021, 2022. E até que Cristo Jesus volte. Ele é a garantia da eternidade para a gente. A gente não leva nada para o túmulo. Nada para a sepultura. Mas o nosso Deus nos assegura. Que se nós dormirmos. Se a morte nos surpreender. Nós estaremos seguros nas mãos de Cristo Jesus. E ao toque da última trombeta. Nós ressuscitaremos. Transformados. E para sempre. Estaremos com o nosso Deus. O salmista te chama. A uma reflexão importante. É uma declaração. Você já disse então. Já experimentou. Que ele é o teu refúgio. Ele é a tua fortaleza. Ele é o teu Deus. Agora você diz para todo mundo. Alto Bom Som. Em quem eu confio. Eu confio em Deus. Eu confio em Jesus. A maior defesa. Para qualquer tempo. Para qualquer diversidade da vida. Para qualquer luta. Para qualquer vírus. Para qualquer enfermidade. A maior defesa para a nossa vida. É a nossa fé em Jesus. O justo vive pela fé. E não pela aparência. E não pelas circunstâncias. Aprenda a viver. De acordo com a fé em Cristo Jesus. A única realidade. É a fé. Tudo mais é passageiro. Tudo mais é enganoso. A nossa fé em Jesus. É firme. E precisa estar firmada. Nesse único Deus. A palavra de Deus. Já nos ensina. Que sem fé. É impossível agradarmos a Deus. Se você. De fato. Se vê. Como alguém. Que decidiu um dia. Se esconder. Nesta habitação. Nesse esconderijo do Altíssimo. É uma dimensão. Onde só Jesus. Só Deus estão. Os anjos estão. Nós podemos afirmar. Categoricamente. Deus está aqui. Neste lugar. Deus está aí. Nesta sala. Deus está aí. Nesse veículo. Onde você nos assiste agora. Eu não tenho dúvidas disso. Mas os nossos olhos. Nu. Não o veem. Só os olhos espirituais. O veem. Porque ele está. Numa dimensão. Onde nós não podemos ver. E você já. Foi chamado. Para essa dimensão também. Se você está. Neste esconderijo. Do Altíssimo. Então. Meu querido. Aprenda. A descansar. A sombra do Unipotente. Porque. Ele é. Para nós. Refúgio. Fortaleza. Nosso Deus. O único. Em quem podemos. E devemos confiar. Que o nome de Jesus. Seja glorificado. Na vida. Sua. Da sua casa. Da sua família. Que você. Tenha. O ano de 2021. Respaldado. Nesses quatro. Pilares. A força. Que está em Deus. O Deus. Único. E verdadeiro. O seu. Refúgio. Nele. E a sua confiança. Exclusivamente. Nele. Que o ano de 2021. Para nós. Seja marcado. Por essa experiência. Gloriosa. De vivermos. Na dependência. Exclusiva. Do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Que ele te guarde. Para a honra. E a glória. Do teu nome santo. Quero te convidar. A fechar seus olhos. Deus. Nesse instante. Enquanto. Você fecha. Seus olhos. Eleve. Seu pensamento. Aos céus. Agora. Eu quero orar. Com você. Querido. Pai Celestial. Deus. Todo poderoso. Nós estamos. Conversando. Já. Nesse ano. De 2021. Com o teu povo. Acerca. Dessa. Importante. Tarefa. Nossa. Nossa. Primeiro. Se ver. Se reconhecer. Como dignos. De habitarmos. No teu esconderijo. E aprender. A descansar. A tua sombra. A sombra. Do teu poder. Da tua grandeza. E como tal. Ó Deus. Reconhecer. Divulgar. Proclamar. Proclamar. Anunciar. Que tu és. A nossa fortaleza. O nosso refúgio. Tu és. O nosso Deus. E que só confiamos. Em ti. Ó Pai. Ajuda-nos. Por tua misericórdia. Abençoa-nos. Em todo o tempo. Senhor Deus. Os teus filhos. As tuas filhas. Ó Pai Celestial. Que participam conosco. Nesse culto. Hoje. O Senhor conhece. A luta. E a dificuldade. De cada um de nós. O Senhor sabe. Melhor. do que qualquer um de nós. Nós aprendemos. Com o teu servo. Jeremias. Que o coração. É enganoso. E nem mesmo. A gente o conhece. Mas só tu. O Senhor. É o único. Que conhece. Sonda. Os nossos corações. E é o único. Que tem o remédio. Para esse coração. Ferido. Para esse coração. Mortalmente. Ferido. Pelo pecado. Ó Deus. Cura. Meu Deus. Repreende. Ó Pai. Trata. Meu Deus. Restaura. Renova. Fortalece. Dá ânimo. Ó Pai Celestial. Um cântico novo nos lábios. Ensina-nos a viver este ano. 2021. Como um ano de dependência exclusiva sua. Descansando. Descansando. Na tua sombra poderosa. E gloriosa. Ó Deus. Pai Celestial. Suplicamos a tua presença constante. Suplicamos o teu cuidado constante. Em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus. Salve teu o nome. A ela é do Senhor. Aleluia. Salve teu o nome. Amém. 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 Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, humores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. De lado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio ao Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, humores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, humores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas. Incomparáveis são Tuas promessas. Pra mim. Glória a Deus. Que o nome de Jesus seja constantemente glorificado e exaltado por todos nós. Meus queridos, nós vamos chegando ao final deste culto. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos, compartilharmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, cantarmos juntos, entoarmos louvores a Ele aqui. Quero te convidar pra que você esteja conosco nos nossos demais cultos. Você tem a oportunidade de fazer a sua oferta, de entregar os seus dízimos. Você pode direcionar o seu aparelho para o nosso link, o QR Code que está aparecendo pra você aí. E eu quero, nessa hora, te convidar pra uma última oração. Lembro a você que enviou seus pedidos de oração. Eles foram aqui recebidos, foram relacionados e foram diretamente direcionados para o nosso Ministério de Intercessão, de modo que já há um grupo de irmãos, de irmãs, que estão se dedicando à oração, intercedendo em favor dos pedidos que nos foram aqui relacionados, que nos foram enviados. Te convido, nesse instante, então, a fechar os seus olhos. Nós vamos falar com o Senhor e já os despeço com a bênção apostólica. Querido Pai Celestial, nós te louvamos e te engrandecemos por este rico tempo de glorificação ao teu nome, ó Deus. Abençoa a vida de cada um dos teus servos, das tuas servas. Abre portas, ó Deus bendito. Dá a cada um de nós a tua bênção, a tua proteção, a manifestação poderosa da tua presença, ó Deus bendito, em todo o tempo. Ajuda-nos, ó Deus bendito, a mantermos firme a nossa fé em ti, a consolidarmos o entendimento, a compreensão do teu Evangelho no nosso coração, para que sejamos homens e mulheres melhores do que temos sido até aqui, ó Deus. Ajuda-nos para o louvor da tua glória, ó Pai Celestial. Pedimos a ti que o Senhor conforte, console o coração dos nossos irmãos, irmãs, dos nossos ouvintes que, eventualmente, tenham tido dificuldades, perdidos, entes queridos nesses últimos dias, ó Senhor Deus. Pai Santo, também te louvamos, também te glorificamos, também te exaltamos por irmãos e irmãs que, tocados por tua ação, fizeram a devolução dos seus dismos, a entrega de suas ofertas, ó Pai Celestial. Te louvamos pedindo também que o Senhor abençoe a cada um dos teus servos, garantindo-lhes o pão, o sustento com dignidade. É a nossa oração, ó Pai. Finalizando esse culto, ó Deus, na qualidade de ministro da tua palavra, ó Deus, nós oramos a ti, para que a graça de teu Filho amado Jesus, e o teu indescritível amor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam conosco e conosco permaneçam para todos sempre. Amém. Em nome de Jesus, seja glorificado. Amém. 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 Amém.